A gente vai apresentar agora para você mais um vinho selecionado por o Clube Adega Sabor e Arte. A gente viajou para a Argentina, numa região chamada San Juan, para trazer a uva típica da Argentina, a uva típica que você encontra em Mendoza, o Malbec. Nada mais, nada menos. Essa estrela da Argentina, Malbec, é muito famosa por ter taninos aveludados, uma acidez boa e muita fruta. Um floral também bastante interessante, sobretudo que parte para a violeta. Esse exemplar aqui, da safra 2022, recebeu 89 pontos da revista e ele tem todas essas características. Um vinho muito fluido, gostoso de beber e perfeito para acompanhar um prato. E para falar nisso, falar da gastronomia e da harmonização, convidei o André Mendes, que é sommelier e degustador da revista Adega. André, o que você achou desse vinho e o que você preparou para a harmonização? Cristian, esse vinho tem uma tipicidade da Malbec, ele tem muita fruta exuberante, essa ameixa, essa amora, essa nota característica da violeta. Então, eu pensei para esse prato, um entrecô grelhado com ervas crocantes, acompanhado de fetutine na manteiga e sálvia. Então, o que a gente pode pensar na hora de harmonizar? Ele tem a estrutura da Malbec, tem a estrutura suficiente para aguentar a riqueza da carne, a gordura da carne. Mas também tem essa fruta exuberante, que complementa essas notas tostadas e defumadas da carne. André, ficou muito bom. Sabe que eu acho que tem duas características no vinho que eu não tinha mencionado antes, que ajudam. Eu imagino que tem um pouco de fermentação com os engaços, isso mexe um pouco na estrutura e ajuda nessa combinação com a carne. E tem uma ligeira passagem de três meses por carvalho, que também ajuda nessa complementação. Essa similaridade das notas tostadas que o carvalho tem também, mas também estrutura para o prato. Parabéns. Saúde, André. Saúde. Ficou interessado? Gostou da harmonização? Você pode vir aqui na Inosteria, na Casa La Patina, e ter essa experiência. Ou se não, pode fazer na sua casa, participando do nosso clube. Quer saber mais? Veja o QR Code aqui abaixo. Saúde. 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 O que é isso?